Oh, DJ MT Bem que vem, chegou o verão Mais um ano, tamo aí Tô um dia viradão Nem sei mais o que é dormir Fala o horário pra mim Tô atrasado e vou ali Vou sem capacete, mas vou de colete Não é de duas godas, é de jet ski Põe pra derreter no oceano É que eu cansei da roda E as condições desse ano Tenho certeza que vai ser melhor Tava embriagado quando os caras me ligam Olha o sol, cidade enxerga Ouça que sabe onde eu tô Eu tô longe de tudo, pirreque de caô Em 2021, só quero paz e amor Paz e amor Paz e amor Paz e amor Escutando um funk, praia e calor Paz e amor Paz e amor Paz e amor Escutando um funk, praia e calor Uhuh É praia e calor E ae meu mano Dudu Funk Oficial Tipo como, moleque? DJ MT Vem que vem, chegou verão Mais um ano, tamai Tô um dia viradão Nem sei mais o que é dormir Fala o horário pra mim Tô atrasado e vou ali Vou ser capacete, mas vou de colete Não é de duas rodas, é de jet ski Põe pra derreter no oceano É que eu cansei da roda E as condições desse ano Tenho certeza que vai ser melhor Tava embriagado quando os cara me ligam Olha o sol, cidade, encher no saque Sabe onde eu tô? Eu tô longe de tudo Pirec de caô Em dois mil e vinte e um Só quero paz e amor Paz e amor Paz e amor Paz e amor Escutando um Escutando um flag Praia e calor Paz e amor Paz e amor Paz e amor Escutando um flag Praia e calor Paz e amor Paz e amor Praia e calor Paz e amor Praia e calor Paz e amor Paz e amor Paz e amor Paz e amor